A proposta do senador Teomário Mota, do Proge Roraima, suspende os reajustes das mensalidades dos planos de saúde enquanto durar a pandemia causada pela Covid-19. De acordo com uma pesquisa feita pelo jornal Folha de São Paulo, as operadoras que atuam nesse ramo tiveram lucro de até 50% durante esse período e reajustaram em até 16% as parcelas dos planos coletivos. Teomário Mota explicou o que espera com a aprovação do projeto. Esperamos que essa medida assegure que muitas pessoas mantenham a capacidade de pagar a mensalidade dos seus planos de saúde e, por conseguinte, permaneçam em acesso aos serviços disponibilizados no âmbito da rede da saúde suplementar. Teomário Mota argumenta que a pandemia causou grave crise econômica em todo o país, o que resultou em desemprego. Com isso, muitos beneficiários que usufruem dos planos de saúde estão com dificuldades para fazer os pagamentos. O que se torna ainda mais complicado com os reajustes das mensalidades. A proposta aguarda análise no Senado Federal. Sob supervisão de Maurício de Sante, da Rádio Senado, Manuela Moura.